Já parou para pensar qual é o seu propósito? O nosso é oferecer produtos e serviços que impactem positivamente práticas de negócios sustentáveis. Para isso, nossos alicerces são os relacionamentos pessoais, a honestidade, o conhecimento compartilhado e a transparência que juntos formam a nossa reputação. Atendemos os mais diversos tipos de mercados, desde indústrias pesadas como siderúrgicas, químicas, petroquímicas e mineradoras, até segmentos mais inovadores, como internet das coisas e agricultura de precisão. Fornecemos uma ampla linha de instrumentos de tecnologias variadas para medição e controle de processos industriais, além de sistemas de conectividade para as mais diversas aplicações. A nossa equipe técnica é experiente e eficiente. Nosso amplo know-how garante a qualidade dos serviços prestados. Com soluções eficazes, nos destacamos como um grande aliado do fornecimento de instrumentação industrial de ponta, para ajudar nossos clientes a diminuírem o seu impacto ambiental e a tornarem os seus processos de produção mais seguros. Juntos, temos um mesmo propósito. Construir um mundo melhor. Vika Controls. Soluções em instrumentação e conectividade.